A empresa decretou falência e quando o Poder Público tomou conhecimento de que a empresa não prestaria mais serviço, já não existia mais prazo para que isso ocorresse. E aí sim, a empresa já teria esse ano inteiro para cumprir o contrato. Então, quando estivesse próximo do momento onde a gente tivesse que fazer esse processo solicitatório novamente, seria feito. Só que isso aconteceu antes, então a gente realmente foi pego de surpresa. Existem outros mecanismos, mas que não são viáveis. Contratação de título precário por uma situação de emergência, isso não é legalmente sustentável. Mostra mais uma incapacidade nossa de se adequar a certas situações. O contrato da empresa que fazia a gestão anterior da parte de vigilância, toda a parte dos vigilantes patrimoniais das unidades, começou em 1º de maio. E o processo para a recontratação, ele é moroso. Ele tem toda uma questão de elaboração digital, de termos de referência, de publicação e o processo solicitatório. A gente está exatamente agora na parte de processo solicitatório. O recurso já foi aprovado, a gente já teve o conselho que faz a aprovação do recurso para as unidades. Já fez essa aprovação e agora a gente já precisa fazer a parte do processo solicitatório. Eu acredito que no máximo, em um mês, a gente já está com a vigilância retomada das unidades.